Muitas vezes a vida da gente fica travada porque não estamos fazendo a coisa certa. Se o ano de 2023 foi um ano de escassez, de doenças, frieza espiritual e notícias ruins para você, Deus quer mudar essa história e te dar um ano de 2024 maravilhoso. Você acredita nisso? Eu sou o pastor Evaniveira e hoje nós vamos aprender o que fazer para termos um ano novo melhor. Antes eu te peço para você se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações e clicar em todas. Aí o YouTube te avisa todas as vezes que a gente lançar vídeo novo e também deixar o seu like que é muito importante para o YouTube divulgar os nossos vídeos para mais pessoas. Vamos lá, basta fazermos apenas uma coisa para a gente ter um 2024 de sucesso. É fazer a vontade de Deus. Olha o que está escrito em Salmo 81, versículos 13 e 14 Olha o que Deus usa a Asaf para dizer para nós. Se o meu povo somente me ouvisse e Israel andasse nos meus caminhos, nós temos que andar nos caminhos do Senhor. Ir à igreja, fazer o bem, ser sincero com as pessoas, ser humilde, procurar crer naquilo que Deus está falando, andar em santidade, tratar as pessoas bem, amar o próximo como a si mesmo. E o que Deus vai fazer em 2024 vai abater os nossos inimigos e vai voltar a mão contra os nossos adversários. E quantos adversários nós temos? São muitos, não é verdade? São doenças, dificuldades, feitiços, macumbas, orações contrárias. Deus vai jogar todo o mal por terra se nós resolvermos abraçar a vontade de Deus. Vamos a alguns exemplos do dia a dia em que temos que buscar a vontade do Pai. Primeiro, a busca pela profissão. Muitas pessoas estão se dando mal, estão ficando estressadas, estão falindo nas suas empresas, porque escolheram a profissão errada. Quantas pessoas nasceram para ser médicos e são engenheiros? Quantas pessoas nasceram para ser mecânico e estão aí sendo jogador de futebol? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí ficam tristes, cabisbaixos, entram em depressão, têm transtorno de ansiedade e muitas vezes até cometem suicídio. Então Deus quer que nós escolhamos a profissão revelada pelo Espírito dEle. Segundo exemplo, com quem vamos nos casar? Muitas pessoas dizem, o meu ano foi horrível, as coisas não dão certo para mim, mas escolheram a pessoa errada para se casar. Se casaram com psicopata, se casaram com pessoas maldosas, pessoas que não temem a Deus. Então é muito importante a gente escolher a pessoa certa com quem vamos nos casar e passar a vida inteira com essa pessoa. Terceiro exemplo, qual igreja congregar? Nós temos que buscar a vontade de Deus. A gente não pode congregar na igreja do lado da casa da gente, só porque é perto da casa da gente. Ou a igreja que os nossos parentes vão. Nós temos que congregar na igreja que Deus mostrar para nós. Aquela igreja já foi preparada para a gente. Já tem a palavra certa para nós. Já tem o louvor certo para nós. Já tem as pessoas certas para cuidar de nós. Muitas pessoas não entendem isso. E dizem, ah, eu congrego onde eu quiser. Não, nós devemos congregar onde Deus nos mostra. Por isso que os anos passam e as pessoas não têm sido felizes. Porque está escolhendo a igreja errada para congregar. Quarto e último exemplo de hoje. A gente deve saber o que fazer na obra de Deus. Quantas pessoas nasceram para dar aula para as crianças, mas ficam na portaria, na igreja? Pessoas nasceram para pregar, mas estão cantando. Ou seja, fazem tudo errado. Aí depois dizem, ah, eu estou desanimado de ir na igreja. Eu estou sem forças de buscar a Deus. Mas porque não está fazendo a coisa certa? Se estivesse fazendo a coisa revelada, estaria feliz. Igual Deus disse para Jeremias. Jeremias, eu te chamei como profeta. Jeremias, Deus já disse para ele, você é um profeta. Não vai se aventurar em cantar. Não vai se aventurar em abrir uma igreja. Você é um profeta. E Jeremias obedeceu o chamado de Deus e teve forças para poder prosseguir e continuar no difícil chamado dele. Assim somos nós. Nós temos que perguntar ao Espírito Santo, qual é a tua vontade, meu Deus, a respeito da obra que o Senhor tem comigo? Para que o Senhor me chamou? Para que eu existo? Qual é a minha função aqui na terra? Eu tenho que evangelizar? Eu tenho que fazer visita? Eu tenho que ajudar os pobres? O que eu tenho que fazer, meu Deus? Eu tenho que dar estudo? Eu tenho que abrir um canal no WhatsApp, no YouTube, nas redes sociais para poder pregar a palavra? Quem sou eu? Para que eu existo? Isso aconteceu comigo também. Eu fui buscando o Senhor. Eu não sabia se eu era missionário, se eu era evangelista, se eu era cantor. Deus me disse que eu era professor. E quando eu comecei a ensinar, me veio uma alegria muito grande. Eu estou com mais vinte e poucos anos na presença do Senhor e nunca desanimei um dia sequer porque eu faço o que eu amo. Então, quando a gente busca a vontade de Deus, as coisas se encaixam. Tá bom? Se nós resolvemos abraçar o querer de Deus, com certeza iremos vencer todas as batalhas espirituais. Nós vamos prosperar na vida, vamos ser felizes. Só depende de nós. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe no WhatsApp com seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas. Tá bom? Um abraço forte do pastor Ivaniveira. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz. Tchau, tchau, tchau.